Então, vamos lá, com sotaque brasileiro. E aí, brasileiro, daqui da minha região centro-oeste, fazendo sempre um recorte, sempre delimitando aqui. Oi, Eric, por que me voz suena tão diferente quando eu falo espanhol? E aí, fazendo agora um outro recorte, aqui, indo ali pra Madrid, na Espanha, na Europa. Oi, Eric, por que me voz suena tão diferente quando eu falo espanhol? Então, pessoal, beleza? Vim tentar sanar essa dúvida que muita gente tem e uma pergunta que muita gente me faz. Por que a tua voz, ou por que a minha voz, soa tão diferente ou soa diferente quando eu tô falando espanhol? Então, tem alguns motivos aí e este vídeo é uma versão de um vídeo que eu já fiz pra galera da língua inglesa. E aí, tem uma coisa em comum com a inglesa aqui que eu já vou falar agora, antes que eu me esqueça. Uma dessas coisas que pode esplanar, que pode sanar essa dúvida que muita gente tem, é o fato de que, no português brasileiro, a gente tem muito som nasal. Pão, mão, não, chão. Se você coloca os seus dedinhos aqui, ó, você sente a vibração. Então, hum, não, mão, não, chão, pão, mãe. Certo? E no espanhol e no inglês a gente não tem muito disso, certo? Então, eu dou um exemplo aqui prático pra vocês. O que um brasileiro vai se sentir tentado a dizer manhana no espanhol, amanhã, por interferência da língua materna e tal, ele vai dizer manhana, certo? Mas o nativo vai dizer manhana, a, 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 a. E não an, 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 an. Manhana, não. Manhana, manhana, manhana. Tudo bem se falar manhana que eles vão entender do mesmo jeito e que se lasque. E aí, a outra coisa aqui, por exemplo, é coração, certo? No espanhol europeu, corazón. Mas muito brasileiro diz corazón. Se eu desacelero essa palavra, eu vou ter corazón no espanhol, um nativo falando. E aí, um brasileiro falando corazón. Percebe a diferença da vogal? O, e a outra? Então, o seu aparato fonador deve pensar assim, se ele tivesse um cérebro, né? Então, ele diria algo assim, opa, isso aqui tá muito diferente do que eu tô acostumado a fazer. E aí, o que você tá fazendo aí, meu irmão? E aí, ele vai estranhar, ele vai dizer pare. E é por isso que muita gente se sente não só diferente, mas também desconfortável, certo? E aí, a gente vai falar disso mais pro final do rumando, pro fim deste vídeo aqui. Então, a gente tem sons nasais em português e no espanhol a gente tem muito menos disso daí, certo? Não vou dizer que não tem, tem sim, mas é muito menos do que em português, né? Mãe, não, chão, pão, João. Então, no espanhol a gente não vai encontrar muito disso. A outra razão, e talvez óbvia com a qual eu comecei o vídeo aqui, que foi Oi, Eric, por que minha voz foi notando diferente quando eu falo espanhol? Se eu trago isso pro português, ó, essa entonação, essa musicalidade, essa sonoridade aqui, essa prosódia, esse aspecto supra-segmental do idioma, vocês não vão estranhar, né? Eu vou falar, ô, Eric, por que minha voz fica diferente quando eu falo espanhol? Você não estranhou? A entonação ali é a mesma. Já se eu trago a que eu usei lá pro espanhol, por exemplo, Oi, Eric, por que minha voz soa tão diferente quando eu falo espanhol? Ô, Eric, por que minha voz soa tão diferente quando eu falo espanhol? Ninguém fala isso em português, certo? Então, isso pode também contribuir pra essa sensação de que você se sente diferente quando você fala espanhol. Então, a gente tem também uma outra coisa aqui que são sons diferentes. Então, ali na cidade onde eu conheci, onde eu estive, capital do segundo país, pelo menos na época era mais visitado do mundo, blá, 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 Madrid. O nome Madrid, na variedade falada em Madrid, se pronuncia assim, ó, Madrid, Madrid. Então, eu moro em Madrid, seria... Então, Madrid, ali, a gente vai ter esse som interdental entre os dentinhos aqui, ó, Madrid, né? Com a pontinha da língua sexy pra seduzir o crush. Brincadeira, o crush que se lasca. Que se roda el crush. E aí, a gente tem aqui Madrid, com esse som interdental, com a pontinha da língua entre os dentes, e uma passagem de ar pela boca. Então, a gente encontra esse mesmo som no TH, numa das versões do TH, no inglês, que eu já fiz um vídeo sobre isso e tem toda uma polêmica por trás disso daí. Então, vai lá conferir. Então, por exemplo, assim, você vai dizer, I think so, eu acho que sim. I think so, o mesmo som que tem ali. Então, esse som também pode fazer você... Opa, minha voz tá soando diferente. Porque imagina, você passa toda a tua vida ali falando de um jeito, de repente soa os lábios, língua, tá indo pra uma posição pra qual ela nunca foi anteriormente. Então, essas coisas podem contribuir pra sensação de que você... Que sua voz soa diferente quando você fala em espanhol ou em inglês. E aí, a grande pergunta que me fazem aqui é... Eu devo falar sim pra eu ser entendido? E a resposta é um sonoro não, ou um sonoro talvez, ou um sonoro você que sabe. A língua é uma instituição social da qual todos podemos e devemos fazer parte, certo? É uma ferramenta, uma tecnologia, sei lá, que a gente usa pra se comunicar, pra criar pontes ali. É uma instituição social na qual todo mundo é, ou se não é, deveria ser bem-vindo. E aí, ao nos apropriarmos nesse processo vitalício que começa, mas não tem fim, tá? Porque nisso aqui funciona assim, você começa a aprender, só termina quando você morre, certo? Não existe. É uma lição de humildade. Igual a astronomia, aprender outro idioma dá uma lição de humildade na gente, porque em 20 países há tanta variação, é uma coisa tão heterogênea que é impossível eu pegar e falar ó, eu sou o pirocudão dos idiomas, saca? Então, eu não sei tudo, não tem como eu saber de tudo. Então, assim, eu preciso fazer isso pra eu ser entendido pela galera? Eu não sei, sei que você vai se encontrar aí. Você é bem-vindo, a língua, quando você se apropriar dela, ela também é sua. Você pode deixar a sua impressão, a sua marquinha, o seu jeitinho de ser, o seu jeitinho de falar. Aí, as línguas sempre são cambiantes. Um beijo, professor João, que me ensinou essa palavra, nem sabia que ela existia em português. E deveria, porque eu sabia que vou ver, tentar, quedar, apetecer, enamorar, soldo, até pero. Essas coisas existem em português e do espanhol. Muito bacana saber disso daí. Mas, enfim, as línguas são cambiantes, elas estão em constante mudança. Na verdade, desejar permanência num mundo que constantemente flui a blasfemar contra a natureza da vida, onde nada permanece. Então, com as línguas não é diferente. Tá sempre mudando e é nesse contato, nesse encontro com o outro, com outras culturas, que a gente vai deixando nossas impressões, sei lá, a parte da nossa cultura ali vai contribuindo. Olha só esse negócio de, ai, é sobre não sei o que, é sobre isso. Isso não existia no português. Isso é uma importação que a gente fez recentemente da língua inglesa, certo? Então, a língua sempre vai mudando. Então, essas são algumas coisas. Eu poderia falar, por exemplo, do fato de que eles usam esse barulhinho pra explicar alguma coisa. O ombro que se levanta, as sobrancelhas que se erguem quando eles estão falando e tal e tudo isso. Mas já fiz um vídeo sobre isso aqui, como eles usam o corpo pra falar. Então, tudo isso pode contribuir pra essa sensação de que, caramba, minha voz fica muito diferente quando eu falo espanhol e aí você pode se sentir uma farsa, sei lá. E aí eu vejo isso como a minha persona, porque o meu processo foi muito de... Inclusive, aqui em casa, todo mundo fala assim, todo mundo tem esses trejeitos. A gente tem um português hispanizadão aqui em casa, pelo fato de minha mãe ter morado fora e ser uma matriarca. Então, exercer influência em mim, na minha irmã, tem tudo isso. E porque também a gente assistia muito a um seriado de humor chamado Aqui no I Can Bila. E nesse seriado eu aprendi muita coisa daqueles atores. Inclusive, meu senso de humor em espanhol tem muito desses atores, porque é um humor muito negro e tal. Então, tudo isso formatou essa persona que eu tenho quando eu falo espanhol. E aí é por isso que não só a voz tende a soar diferente, como você tende a se sentir diferente quando você fala inglês ou espanhol. Às vezes você usa mais por favor, mais obrigado. Você usa expressões que não existem, né? Então, cada idioma é essa janela através da qual a gente olha para a realidade. E esse vídeo está ficando mais longo do que deveria. Então, eu termino ele por aqui. Eu espero que tenham gostado e que isso tenha sanado algumas dúvidas de vocês. E é isso. Pois nada, que espero que eu saia gostado. E nos vemos. E aí fica uma coisa, não sei se eu falei nesse vídeo aqui. A galera costuma dizer assim que eu tenho voz de ator porno quando eu falo inglês. Tchau, tchau. Tchau.